Olá fofoqueirinhos, tudo bom com vocês? Aqui é a Eve, sejam muito bem-vindos. Fofoqueirinhos, sentem aqui, que o papo hoje aqui é bem sério. Vocês sempre me perguntam sobre o tio dos gatos David. É, Eve, o tio dos gatos, cadê ele? Continua com a ucraniana fantasma Lana? E eu sempre digo que ele namorava sozinho, que ele nunca esteve com ela, né? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal bem antigo, onde eu conto que a Lana não participou da lavação de roupa suja do The Wall, porque ela foi proibida de contar a verdade, né? Já que ela diria que sumiu porque o programa que mandou ela sumir e outras coisinhas mais. Se você não assistiu esse vídeo, fica tranquilo que eu vou mencionar esse vídeo no final, lá na vinheta, e você vai poder assistir e saber de tudo. Beleza? Ah, e tem dias, vários dias, na verdade, que eu estou com muitas pulgas atrás da orelha, mas muitas mesmo. David e a Mira estão muito juntos, festejando horrores lá em Vegas. Eu cheguei até a postar sobre isso lá no nosso Insta Fofocas Paradisíacas, e vários fofoqueirinhos disseram que tinha vários ex-integrantes de 90 dias lá. Mas os outros integrantes foram embora, e os dois continuaram na farra? Muito estranho isso, né? Muito suspeito, eu diria. E aí, gente, que o meu alarme foi acionado, Brasil? E eu vi que a Mira continuou nos Estados Unidos, e dá-lhe post com David, com direito a marcar ele nos stories e tudo. E detalhe que o tio dos gatos estava todo bonitão, cavanhaque feito, cabelinho na régua, camisa com botão aberto e tudo. Até foto no banheiro tinha. E aí, Brasil? Que eu descobri que David está comprando um motorhome, pra eles viajarem pelos Estados Unidos. Tá bom pra vocês? E eu tenho provas, fofoqueirinhos, porque aqui, vocês sabem, é mata, cobra e mostra o pau. Eu vou soltar aqui um vídeo pra vocês verem aí. Ah, that's huge, it's like an apartment. Doesn't feel like we are in an RV. So, I want to show you guys this coach. It has a feature that other coaches don't have. And it's right back here in the bedroom area. A Mira está super empolgada com esse motorhome aí, como vocês viram. Disse que nem parece que está num motorhome, parece que é um apartamento de tão grande que é. Nossa, chiquitérrimo. E como vocês viram aí, ficou toda exibida no colchão. Nossa, parecia que estava sendo garota propaganda de comercial de colchão, né? Meu Deus, sensualizando num colchão de um motorhome. Ver se pode uma coisa dessa, né? Ninguém merece. Depois que tudo isso rolou, o tio dos gatos fez uma live. E obviamente que eu tive que perguntar se ele estava com a Mira, né? E ele negou fofoqueirinhos. Mas, gente, isso não faz sentido nenhum pra mim, tá bom? Tudo bem que ela não faz o tipo dele, já que ele gosta de loiras ucranianas, né? Mas ela, pelo jeito, né? Mas ela, pelo menos, é jovem, né? Não podemos esquecer que o tio dos gatos gosta de mulher jovem. Eu só não sei se ele faz o tipo dela. Mas, enfim. Comentem aqui o que vocês acham. Eu acho bem estranho ela topar viajar o país todo com ele. Sendo que eles, na teoria, não estão juntos. Mas, será que o tio dos gatos mentiu pra fofoqueirinha aqui? Se ele mentiu, eu vou descobrir cedo ou tarde, né? Aí o negócio vai ficar feio. Bom. Ah, e detalhe, uma coisa que eu estava esquecendo aqui, que me veio, na verdade, à cabeça agora. Ela estava namorando. Lembram? Ah, então? Já não está mais namorando? Que namorado que aceitaria a namorada viajar o país com outro cabra? E ainda sensualizar no colchão do motorhome? Estranho esse papo, né? Mas, enfim. O que vocês acham? Vocês acham que tem algum bricotico aí entre eles? Comente aqui que eu vou adorar saber. Se assistiu até aqui, deixa aquele like pra ajudar a fofoca a atingir mais fofoqueirinhos. Se ainda não me segue no Insta, aproveita, me segue lá, porque tem fofoca quentinha lá também. Fofocas paradisíacas. E se você ainda não me... Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, vai. Ative as notificações, porque tem fofoca quentinha de segunda a sexta, às 8h15 da noite. E você não vai perder, né, no Brasil. Você não vai perder. Então se inscreve aqui. E a gente se vê na próxima fofoca. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho